Quando eu te conheci A vida me ensinou Que custa caro ser feliz E o preço é a dor Saber que te perdi Não foi o mal pior Pior foi descobrir Que outra igual não há Mas é melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Sei que vai voltar O que será de mim Se com o teu adeus Se vão todos os sonhos meus E as minhas ilusões Se eu errei demais Por te amar assim Condene-me a viver Com esse amor em mim Mas é melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Esteja onde estiver Eu terei você Sempre ao meu lado Mas é melhor querer e depois perder Que nunca ter amado Que nunca ter amado Que nunca ter amado Eu terei você Sempre ao meu lado Mas é melhor que eu E mais por que são Eu acho que as minhas ilusões Que nunca ter amado Seis um negócio Como sou tu Teixão 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 AcSal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto